Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje eu vim aqui recomendar contos. Os quatro contos que eu vou recomendar hoje, como vocês viram aqui no título do vídeo aqui embaixo, são de Olivia Pilar, e são os quatro contos da autora que não estão presentes em coletâneas, junto com outros contos de outros autores. Eu li os quatro durante o mês de julho, que acabou de passar, durante a pretatona que estava acontecendo, estava fazendo parte da minha lista de leitura, né, pra maratona, e o primeiro deles é Tempo ao Tempo. Em Tempo ao Tempo, a gente vai acompanhar basicamente uma história de amor entre Carol e Elisa, e essa história aconteceu desde sempre, né, desde que elas eram muito pequenas, com uma sempre apoiando a outra, e hoje a gente acompanha elas na vida adulta. Elas sempre sabiam, né, como a gente percebe, que nasceram pra ficar juntas a vida inteira, é aquele velho clichê de amor entre melhores amigos, que a gente já vinha algumas histórias por aí. Apesar disso, né, apesar desse sentimento, dessa sensação que a gente tem, a gente percebe no conto, a gente vê no conto, que elas não viveram juntas o tempo todo, né, como um casal, e que elas tiveram cada um seus relacionamentos com homens e mulheres diferentes, e além disso, o conto ainda tem espaço pra abordar questões familiares sobre aceitação. No segundo conto, a gente vai acompanhar a história de Bruna e Pétala, que inclusive é o nome do conto, Pétala, como vocês podem ver aqui ao lado. Elas se conhecem há algum tempo já, e há um pouco menos de tempo, elas vivem um relacionamento juntas, um relacionamento aberto. Elas tão meio que aproveitando o momento, e em determinado momento, Bruna convida a Pétala pra conversar em um café sobre o relacionamento delas, e é aí que a gente vai ter a maior parte do nosso conto, acompanhando a história delas duas. Enquanto a gente vai acompanhando a história delas duas, né, pelos relatos que tão acontecendo, pelas coisas que aconteceram no passado, mais de Bruna do que a de Pétala, na verdade, a gente vai criando expectativas pra o desfecho dessa conversa, pra o que vai acontecer dali em diante. E embora eu já imaginasse o que fosse acontecer, mais ou menos, fiquei ansioso, fiquei nervoso na leitura, querendo que desse tudo certo pras duas. É um conto muito bonito. O terceiro das quatro recomendações é Dia de Domingo. A gente conhece Rita, primeiro, ela gosta de passar os seus dias sentadas no banco, numa praça e tal, num parque, os seus dias de domingo, e um dia, quando ela tá ali bem tranquila, curtindo sua própria vibe, chega uma pessoa com um livro do lado dela e senta, né, ao lado. E essa pessoa é Maria Luísa. A partir desse momento, pronto. Elas já se encantam uma pela outra e começam a se encontrar todos os domingos naquele mesmo lugar. Apesar de ter sido dos quatro, o que eu menos tenha gostado, esse conto Dia de Domingo, obviamente ele tem o selo Olivia Pilar de qualidade. É um conto muito bom. O que é bom nele é que ele trata esse relacionamento, né, de uma maneira muito leve, e ainda tem espaço pra abordar tomadas de decisão que têm que ser feitas quando alguma coisa que você ama demais na vida acaba impedindo a sua felicidade. Achei profundo. O último, apesar de aparentemente ser o mais curto, foi provavelmente o que eu mais tinha gostado desses quatro da autora, e é o Entre Estantes. Eu não sei se foi por causa desse clima de universidade, de biblioteca, que na verdade a gente não tá podendo viver nesse momento por causa da famosa pandemia, ou, obviamente, pelas personagens, mas foi realmente o que eu mais gostei entre os quatro. Isabel é a pessoa que a gente conhece primeiro, ela faz publicidade lá na universidade, é novata, e ela vai pra biblioteca um dia e procura um livro lá entre as estrantes, entre as estrantes, entre as estrantes, e lá do outro lado ela acaba vendo uma pessoa porque ela fica encantada. E é basicamente isso. Assim não é o opção do conto. Só você lendo pra dizer, né, porque eu também não vou dizer muita coisa aqui, porque ele é muito pequeno, vou acabar dando spoiler. Se você quiser ler, tem no Kindle Unlimited, então eu recomendo muito. Além do que, a leitura me custou, acho que, dez minutos ou menos, é um conto muito curtinho e também muito bonito, cheio de sentimentos e emoção. Além desses quatro contos de Olivia Pilar, eu acho que eu li o que tá presente na coletânea Formas Reais de Amar, que conta as histórias de princesas, né, cada conto fala de uma princesa diferente, e eu não tô lembrado agora se eu li outra coisa, mas sempre os contos são muito bons. Se você ainda não conhece Olivia Pilar, recomendo que comece por esses contos, que são super curtinhos, e a maioria deles, eu acho que todos, tem no Kindle Unlimited, se não, de vez em quando tem promoção na Amazon, eles estão com um preço super bom e acessível, e você pode comprar pelo link que tá aqui no box de descrição. Deixa aqui nos comentários se você já conhece autor, ou se você recomenda algum outro autor nacional, que escreva contos, ou até romances mesmo, pra eu conhecer. Não esquece de deixar o seu like e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. A gente se vê já já. Valeu! E aí E aí